Olá, tudo bom? Essa é a segunda parte da sessão Slider. Nessa sessão a gente vai estar falando sobre a estrutura do nosso particle. Então aqui eu já comecei com a div, Slider Content, então dentro dessa div que vai vir toda a minha estrutura que vai conter o meu particle de Slider. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Vamos ver aqui no nosso layout. Então a gente tem aqui três títulos, a gente tem esse traço e a gente tem essa imagem de fundo. E tem um Slider, só que esse Slider ele vai ser renderizado na nossa sessão. A gente vai usar a configuração do plugin para ele ser renderizado diretamente na sessão, porque o plugin ele transforma a imagem de colocar em um background. Então ele vai ser injetado diretamente no elemento background, CSS, para funcionar daquela forma. Então o que a gente vai fazer aqui? Uma div, Headlines, vou chamar de Headlines, que vai ser onde vai conter os títulos. Headlines. E uma div, que vai ser que eu vou colocar o nome de image, 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 opacity, que vai ser aquela imagem de fundo, né? Ok. Então dentro de cada uma delas eu vou colocar as minhas estruturas. Então dentro de Headlines eu vou ter o que? Eu vou ter essas quatro coisinhas aqui. A primeira vai ser, né, aqui eu vou estar perguntando se existe algum conteúdo para o campo de particle de title 1. Então ele vem aqui, ó, então particle, porque ele pega o tipo, ponto, aí eu vou ver qual o campo que eu quero trabalhar. Por exemplo, o título 1. Então ele pega aqui. Se tiver algum campo, algum dado dentro desse campo, então ele vai mostrar para mim o H2. Se não tiver nada, ele simplesmente não mostra. Então dentro do, eu criei a tag H2, criei uma classe aqui, title 1, porque eu vou estilizar isso aí depois. E aqui eu coloco o conteúdo, que é o particle.title 1, e coloco um filtro, how, porque eu posso usar alguma tag HTML no texto, que ele vai renderizar para mim. E aqui eu fecho o meu if. A mesma coisa eu faço com o H2 e o H3, que são os campos do mesmo tipo. Aí para dar esse traço, aqui, eu vou usar um SVG. Então eu clico uma tag SVG e coloco a linha e jogo os parâmetros que eu quero. Nessa linha, por exemplo, ela vai começar do 0 e vai terminar em 150. E eu coloco uma classe aqui para mim fazer essa estilização de cor. Então eu consigo trabalhar com SVG dessa forma. É muito mais fácil do que eu fosse trabalhar, por exemplo, com a tag HR, ou então usar um pseudo-elemento. O SVG é muito mais prático e mais rápido. E hoje a maioria dos navegadores já aceita normalmente o SVG. Ok. Aí para me chamar a imagem, então da mesma forma, primeiro eu vou verificar se existe alguma imagem, um campo de imagem. Já fecho. Se não existir nenhuma imagem, que vai ser colocada aqui de fundo, ele nem mostra essa div. E aqui dentro, eu coloco a minha tag de imagem, puxando o caminho dessa imagem. Aí para eu puxar qualquer caminho de imagem dentro do Gantt, você usa o parâmetro URL do Twig. E dentro dele você passa o caminho, que seria o valor da imagem que foi colocada no campo aqui, a imagem overlay. Certo? Beleza, a estrutura está pronta. Só que agora, eu preciso fazer com que esse slider funcione. Para me fazer ele funcionar, eu preciso das dependências do plugin. Então eu vou justamente colocar essas dependências, puxar essas dependências dentro desse próprio arquivo. Que aí fica uma coisa isolada e fica mais fácil de dar manutenção depois. Em vez de colocar as dependências diretamente lá na parte de configurações do corpo do Gantt 5. Então, antes disso, primeiramente, você precisa baixar o plugin. Então aqui na parte de download, parte de documentação, de setup, você tem aqui as informações para você instalar esse plugin no seu projeto. Então, primeiramente, ele vai necessitar do jQuery, então isso aqui não precisa, porque o nosso projeto já tem o jQuery. É habilitado. A gente vai precisar colocar esse plugin da Zepto. Então, a gente puxar esse plugin e depois a gente vai puxar o nosso arquivo. A gente vai baixar tanto de CSS como de JS. Feito isso, a gente vai ter as dependências prontas para realizar a configuração do plugin. Eu já fiz o download desse plugin. Então, eu vou simplesmente puxar isso aqui. Então, tem uma forma certa de estar puxando as dependências, tanto CSS como JS, para dentro do particle. Lá na documentação do Gantt, tem uma parte aqui que fala sobre isso, muito boa, por sinal. Explica direitinho como é que você coloca as dependências do seu projeto. Não vou entrar fundo nisso aqui, mas aqui na documentação você pode ler a documentação nessa parte e você vai ver com mais detalhes como é que isso funciona. Então, eu já vou colocar aqui direto. Então, primeiro a gente vai colocar aqui a minha dependência CSS. Então, basicamente o que ele está fazendo é o seguinte. Eu estou colocando essa tag de link lá dentro do meu header. Então, quando esse parte que eu for renderizado, ele já coloca essa tag para mim lá no cabeçalho da página, sem eu precisar fazer esforço nenhum. E aqui dentro eu puxo a dependência, que ela vai estar localizada lá dentro do Gantt e Temi. O Gantt e Temi puxa para mim o caminho exato do meu template, então ele vai direto para essa pasta. Dentro da pasta JS, aí dentro da pasta JS, vai ter essa pasta aqui Vegas Background Slideshow e nela puxa para mim o nome do plugin, que é Vegas.min.css. Ok? Então, eu preciso agora trazer esses arquivos para cá. Ok, já fiz a cópia. Então, eu tenho aqui a pastinha Vegas e dentro da pasta do plugin, a gente tem uma pasta chamada Overlays, que é aqueles arquivos que já vêm prontos para criar os efeitos no background. E aqui estão as nossas dependências. Então, simplesmente você vai puxar aqui a do CSS nessa parte. E agora vem a parte do JS. Então, aqui na parte do JS da mesma forma, eu puxo aqui Scripts. Em footer, significa que esses scripts vão ser carregados todos lá embaixo, antes do fechamento do body, da tag body. Isso é melhor, porque deixa a página mais rápida. É uma boa prática. Então, aqui primeiro eu puxo aquele Scripts de Héptos. Depois eu puxo, vou lá no meu tema, nessa pasta aqui, puxo o meu arquivo JS do plugin. E aqui eu faço a implementação desse plugin. Que é muito simples, por sinal. O que é que ele está fazendo aqui? Então, aqui é a div que você vai colocar para o background aparecer. E qual é a div que a gente quer fazer com que apareça esse plugin? Esse plugin é justamente a div que vai conter a seção, na verdade. A div quer dizer que vai conter a seção de slider. Então, quando você cria lá no layout, no arquivo de layout, uma seção, ele já cria para você um nome. Esse nome vai ser equivalente ao nome que você dá lá no arquivo de layout. Que é justamente o G. Ele coloca uma palavrinha de G, tracinho, o nome que você criou, que é o G slider. E ele cria no formato de ID. Então, é dessa forma que ele vai pegar essa seção, esse ID. E vai jogar todas as imagens e os efeitos. Aí, o primeiro parâmetro aqui é o slides, que é justamente as imagens. Então, aqui eu vou ter que fazer um for, onde eu vou colocar o particle images, porque isso aqui é um array. Esse último campo. Dentro desse item. E dentro desse item, eu coloco a propriedade src, passando aqui o url. Como é um caminho, então eu tenho que colocar a função url. Item.image. Que aí ele vai pegar justamente essa parte, esse campo aqui, ó. É o campo que eu quero que ele mostre. Aí vem os outros parâmetros, que é o overlay, que vai, da mesma forma, é um caminho de imagem também. Então, eu uso a função url. Aí vem a transition, que é um texto, informação de texto. Que no caso vai ser a duração. A animação. Na verdade, esse transition e esse animation seria o select, né. Então, aqui eu consigo pegar essas informações. Aí eu tenho o delay. O transition duration e o animation duration, que é a duração da animação, da transição e do slider. Aí eu coloquei uma condicional para saber se realmente tem alguma coisa dentro desse campo. Se não tiver, ele vai pegar os valores padrão do plugin mesmo. Fazendo isso aqui, a gente fecha a nossa estrutura do nosso pático. Vou finalizar a parte 2 por aqui. Na parte 3, a gente continua com essa configuração da seção de slider. Até lá!